Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Olha só! As vagas são para professores e estudantes do oitavo e nono anos do ensino fundamental. Em Minas, a CEMIG é uma das distribuidoras que apoia a realização do evento. O engenheiro de sustentabilidade e eficiência energética, o Tiago Douglas Ribeiro, ele vai contar sobre isso aí. Põe ele para falar, Jarão. Essa iniciativa tem como principal objetivo a divulgação da cultura do uso eficiente e seguro da energia elétrica. A Olimpíada é voltada para alunos do ensino fundamental do oitavo e nono ano e também para seus professores. Os participantes podem conferir no endereço da plataforma, www.onee.org.br, onde poderão fazer suas inscrições, acessar materiais e também um curso preparatório para os desafios que já estão previstos para o final deste mês. As inscrições se encerram no dia 21 de outubro, portanto, devem ter atenção para essa inscrição. A inscrição é completamente gratuita, não há nenhum custo e os participantes, alunos e professores, concorrem a premiações que vão de medalhas, certificados, a notebooks e também bolsas de estudos. Está dado o recado.